Na tela do VQV, conectado com vocês, estamos aqui na audiência de inovação tecnológica com o secretário Antônio Abreu. Mais um momento de discussão, não é isso, secretário? Verdade, né? Mais uma ação pública aí, mais uma audiência pública, a prefeita aí fazendo mais uma audiência. Fizemos uma ontem e aí graças a Deus aí para poder, para que as coisas olhem feito e caminhem certo, a gente precisa resolver essas questões todas. E hoje nós estamos todos hoje aqui, participando dessa mais uma audiência, né? Perante a onde faz todo o assunto da ciência e tecnologia. Então eu acho que é de grande importância mais essa audiência e acho que a população direto tem que participar. Participar para poder estar inteirado do assunto e ver o que nós temos aí para o futuro. Peseificação, transformar o lixo em energia, como é isso? É, na realidade, é um marco, é uma lei federal de 2020, que foi prorrogar até 2024, onde o lixo, o lixão, os lixões têm que acabar, tem que ser extinto. Então, o Lauro de Freitas está na frente, no momento que o Lauro de Freitas instala a primeira usina aqui na Bahia, no estado da Bahia. E aí vamos estar aí, instalar essa usina aqui para fazer reaproveitamento desse lixo e cumprir com a lei federal. A gente vai pegar o lixo, transformar em energia, né? Para toda, para 6 mil casas, hoje no município, né? Em média 6 mil casas. E isso aí, eu acho que o trabalho está aí e as coisas estão acontecendo. Obrigado. 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 Obrigado.